Minha geração vivia protegendo o patrimônio, não tinha chegado no setor real ainda. A geração de vocês mergulhou no setor real. Vocês fizeram um trabalho magnífico de trazer a população para o mercado. E é isso, à medida que isso vai chegando, valoriza as empresas existentes, aí trazem ondas de IPO também, que aí todo mundo começa a querer abrir empresa também. Então, esse trabalho estava em curso. Quando começou a Covid, agora a inflação subindo, isso naturalmente acontece com vocês o que aconteceu conosco. Tem que parar o trem, você estava fazendo a reforma, para o trem, desce, vai apagar o fogo na mata, volta para o trem e retoma as estruturantes. Então, agora é a mesma coisa. Vocês estavam embalados, IPO, fazendo IPO, chegando no setor real, realmente desempenhando a verdadeira função no mercado de capitais, que é botar o Brasil para investir, botar o Brasil para crescer e gerar emprego.